Quem será que eu vou sarrar? Olha a menção, meu povo! Eu dormi liso, acordei rico A ponte se cantava um tigrinho E vi no mil, depois mais mil Vale, vale, na boca explodiu Será que eu tava muito? Será que eu tava um pai? Vai dar porra mesmo, não vou prazer por rico Vai, ouve, safar ninguém, ouve, safar ninguém É se o ninguém dar um tijolo, vou jogar com cada velho É, eu vou sarrar, eu vou sarrar ninguém Ai, velho! É, velho? Ai, velho! Olha o que dizer, olha o que dizer, vai! Eu dormi liso, acordei rico A ponte se cantava um tigrinho E vi no mil, depois mais mil Vale, na minha boca explodiu Será que eu tava muito? Será que eu tava muito bem? Vai dar porra mesmo, não vou prazer por rico Vai, ouve, sarrar ninguém, ouve, sarrar ninguém Eu sou mineira do tijolo Hoje é pequeno, hoje é pequeno Hoje é pequeno, hoje é sarrar ninguém Hoje é sarrar ninguém Eu sou mineira do tijolo Hoje é pequeno, hoje é pequeno Ô, saborelo e cíntia Hoje a churrasqueira do tijolo Vai ser sarrar ninguém aí, né? E eu vou só no rar ninguém Sarrar ninguém Para você, bico E eu vou só no rar ninguém Segura pra você Estou Você Fazendo agora a salve E aí, como eu morro, eu não consigo A vida atrás, essa bola sempre vem A vida e a vida sempre vem Amar, bebeu, amar, bebeu E aí, como eu morro, eu não consigo Eu tô não saudável A vida sempre vem E aí, como eu morro, eu não consigo Volta, bebeu Volta, bebeu Volta, bebeu E aí, como eu sou no rar ninguém E aí, como eu morro, eu não consigo Você quer apertura esse é? Eu vou só no rar ninguém Boa, bebeu Jou Bitu Salme E aí, como é essa? Não sei Bitu E só Eu vou pegar o seu Barulho no coração do Barulho no meu amor Eu não consigo dizer Aquele abraço só que você me tem Aquele beijo só que você me tem Volta bebê, volta bebê Volta bebê Eu vou alcançar na Pra ver você da minha Tch, tch E eu Quando saudade Eu vou pegar o meu Barulho no 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 meu Eu não consigo dizer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta a beber, volta a neném Como é que é? E eu tô com saudade Cidadinha que currou Volta a neném, isso aí Eu tô com saudade Eu tô com saudade Volta a neném, volta a neném Joga o sorrinho, galera Ó o tirinho, ó o tirinho Eu não ganhei do Samuel não Mas cheguei o tomamento Ó o tirinho, ó o tirinho Ó o tirinho, Samuel Cinco tomamento Ó o tirinho, ó o tirinho Olha, cheguei dois tomamentos Eu cheguei dois tomamentos com ele Tá ganhando esse homem é difícil Eu não ganhei do Samuel Ou deixa eu mandar Eu não sei, tá ganhando É, eu já tô com a minha cilheira Eu beiro a noite inteira Eu dormi no cabare Olha, ela tem um filho Eu não ganhei do Samuel Eu me encher a cara Eu me encher da cara Eu dormi no cabare É, eu já tô com a minha cilheira Eu beiro a noite inteira Eu dormi no cabare Eu não fiz um minuto Eu sou desalvinado Eu sou desalvinado É, eu me soltá E quando o bicho recebeu, vai, eu pego, galera Deixa o corpo que você quiser falar Aí eu vou no caminho, sabe? O bicho pega, eu vou peper, eu vou lançar Sabe pegar, aí eu vou no caminho, sabe? O bicho pega, eu vou peper, eu vou lançar Olha o tirinho, olha o tirinho, vai Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, vai Olha o sabadinha Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho Tem Samuel dos Teclados e Sinta Camargo E logo após, Juan Morai Cantando as melhores do sucesso Olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho, olha o tirinho, olha o tirinho É hoje eu montei uma cerveira Eu peguei da noite inteira, eu vou dormir um camaré Olha o tirinho, olha o tirinho Do cheiro, tá?" Passe o tirinho, olha o tirinho Olha o tirinho Aí eu 때�inho literally Eu dormi um camaré Deu vizinho dizendo que eu não cuide O que eu sou besapinado, mas também não sou do pau E quando é soco, é que eu tenho uma vela, deixa um cofim do chiquet, ali o morro, come nessa vela, deixa um cofim do chiquet, ali o morro, come nessa vela, deixa um cofim do chiquet, ali o morro, come nessa vela, deixa um cofim do chiquet. Uhul, ajuda aí, Samuel! Ó o tirinho, ó o tirinho, papapá! Vai, cita, velho, olha aí, cita! Ó o tirinho, ó o tirinho, papapá! Agora eu vou gravar, agora eu vou gravar. Não grave, Israel, não grave, vai Pode tirar, pode tirar, ele ficou tão Vem, ó, prum, prum, prum Vem, ó, prum, prum Vem, ó, prum Vem, ó, prum Pô, prum, prum, prum Pô, ximaca, nega, tá, nega Pô, prum, prum Pô, prum, prum Pô, ximaca, nega, tá, nega Eu adoro, eu adoro, eu adoro você É tudo que nada, mas você vai para ir pra mim